Cidadão indonesia, não é desconfia positivo, mora com a covid-19, né? Tudo a russa indonesia, o avião, atua para a Austrália. Cidadão indonesia, o inicial MHM, o idade tornou no recinto, o tamanho da isolamento do aeroporto internacional Nicola Lobato, como ouro, e a tucuida roubalo, horas do Timor-Leste. Tua informação, paciente com a covid-19, né? Núder oficial diplomata UNWFP, e a Jakarta, indonesia, mas também, por exemplo, mora com a covid-19, não é transporte para a Austrália, atua para o tratamento. Mas também, o avião, não é tudo a paciente, né? Né? Roda Rato, Roussicoto, Cua Couto, não é avião, né? Tem que aterra o aeroporto Nicola Lobato. Hoje, o paciente com a covid-19, né? Tem que tomar e assalar o isolamento, não é o governo do Timor-Leste, para parar o aeroporto. Na plena Xavier, Clementino Maia, de Yemen.